Eu vejo, eu tava vendo ontem uma live do Carlinhos Maia, que também é um grande influenciador e também tá dentro do mercado de iGAME, né? E ele tava com um milhão de pessoas na live dele, no Instagram, e tava lá falando, pontuando a casa de aposta. Ou seja, quem não tá no mercado, tá perdendo dinheiro, tá vendo a parada acontecer e não tá vindo pro mercado. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre o seu estilo de vida, sobre a sua forma de enxergar o mundo. Eu vejo, tipo, nós somos brother, te conheço, e eu vejo que você não ostenta carro, mansão, você não é de, tipo, ficar lá postando carro de luxo, essas paradas. Sim. Com o que você gasta o seu dinheiro? Pois é, a galera pensa. Tem muita gente que fala, ah, mano, às vezes quando eu posto um resultado ali, não pra me ostentar, galera, eu vou poder incentivar quem tá vendo os meus vídeos, os meus stories, o meu Instagram, pra poder incentivar. Mano, se eu conseguir, irmão, você também consegue. Tem isso aqui que eu tô postando, é só pra eu poder te mostrar que você também consegue. E, tipo, quem me acompanha sabe que eu não sou o cara que vai comprar uma Porsche boladona, vai viver em mansão, não, mano. A minha primeira coisa que eu sempre priorizei foi a minha família. Deixar a minha família bem. Pô, minha família tá bem, tá tranquila? Pô, agora eu vou fazer o que eu mais amo fazer, que é viajar o mundo. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver foto, tipo, na França, eu, na Espanha, eu, na Eslováquia, eu, na Antártica. Tipo, curtindo o meu estilo de vida. Eu gosto de viajar. Então, eu vou gastar, tipo assim, uma grana boa viajando, curtir um rolezinho. Gosto de um rolezinho, gosto de curtir uma festa, gosto de estar com os meus amigos, gosto de me divertir com as pessoas que eu amo, sabe? Então, eu gasto meu dinheiro com isso. Gosto de comer em bons lugares. Você entende de culinária? Não entendo muito não, mas eu gosto de comer. Gosto de comer. Então, tá bom. Então, você vai ver eu gastando meu dinheiro, tipo assim, com isso, mano. Pra mim, a liberdade, tipo assim, liberdade financeira é poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, sem me preocupar com a grana. E viver minha família feliz. Então, pra mim, liberdade é isso. Pra mim, ter dinheiro é ostentação. A minha ostentação, a minha riqueza é poder gastar meu dinheiro com as pessoas que eu amo. Legal. Gosto de comer.